Vamos lá O nosso Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Batendo palma Infinitamente mais Do que tudo Do que tudo que pedimos Do que tudo que pedimos Do que tudo que pensamos Do que tudo que pensamos Do que tudo que sonhamos e esperamos Nosso Deus é poderoso Nosso Deus é poderoso pra mudar Situações que nos afligem Situações que nos afligem todo dia Ele faz o impossível Ele faz o impossível Ressuscita até os mortos E não há nada E não há nada que o possa derrotar Lance sua rede Lance sua rede Calma Venha da palavra De Deus Sinal de maravilhas Eu e oi Se você trouxe a sua cartela Coloca aqui, pessoal Se você trouxe a sua cartela Venha da palavra De Deus Tudo é possível Tudo é possível Ao que eu Nosso Deus é poderoso Que Deus é poderoso É poderoso Pra mudar Situações que nos afligem Situações que nos afligem Ele faz o impossível Ressuscita até os mortos A carta é depois, tá pessoal? Só dizem Lance sua rede Creia na palavra Lance sua rede Lance sua rede Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer Lance sua rede Tudo é possível Tudo é possível Levante as suas mãos aos céus Espírito Santo